Ela pega, ela gosta, ela quer toda hora É descer, sabe o que? Bala com o bagulho, descer Bala com o bagulho Bala com o bagulho Bala com o bagulho, descer Bala com o bagulho, solta o barangulho, galera Que gostoso até embaixo Que gostoso até embaixo Que gostoso Chão 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 Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Descendo no mar, todo mundo descendo Todo mundo no chão Todo mundo no chão Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Eu disse bala com o bagulho, descer bala com o bagulho Bala com o bagulho, descer bala com o bagulho Bala com o bagulho, descer bala com o bagulho Bala com o bagulho, descer bala com o bagulho Prepara pra descer Olha a sacanagem aí do povo É agora Um, dois, três, três Todo mundo no chão Todo mundo no chão Gostoso 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 Ela pega, ela gosta, ela quer toda hora É descer Bala com o bagulho, descer bala com o bagulho, descer bala com o bagulho Gostoso 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 Gostoso